O futuro quadro comunitário de apoio entre 2014 e 2020 cria expectativas na região centro. O Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da região centro traça à CentroTV algumas das linhas que irão ser estabelecidas e fala ainda do atual quadro de referência estratégico nacional, Ucrânia. No que diz respeito ao Programa Operacional Regional do Centro, e penso que faz sentido, sobretudo nesta fase também, reforçar a importância de bons programas operacionais regionais, temos com uma taxa de compromisso na casa dos 96%, portanto, dos 1.700 milhões de euros, há apenas 70 milhões que ainda não estão afetos à região. E estamos com uma taxa de execução que já superou os 52%, o que significa que, sobretudo aqui para a frente, o que vamos, com grande corresponsabilização de todos os promotores, é acompanhar de perto a execução dos projetos que estando aprovados, não estão ainda executados. Dito isto, a reprogramação estratégica que está terminada veio, ainda assim, criar alguma folga para áreas muito bem identificadas. Portanto, nós temos os sistemas de incentivos a decorrer e, portanto, bons projetos empresariais podem ainda ter acolhimento no contexto do atual careno. Temos o impulso jovem no terreno, sendo uma das medidas de tentar combater, não o desemprego em geral, mas, reforçadamente, o desemprego jovem. E vamos também, a muito curto prazo, estar em condições, enfim, numa iniciativa alinhada com o Governo também, de poder lançar uma medida de discriminação positiva, isto ainda faz sentido, reforçadamente, falar disso, para estímulo a microempresas sediadas no interior da região centro. É a primeira vez que, no contexto do atual careno, se faz uma discriminação tão clara. Há conselhos que são elegíveis e há conselhos que não são elegíveis. Uma microempresa do interior que crie um posto de trabalho terá, por isso mesmo, um reconhecimento devido, através da afetação de fundos estruturais, num processo que queremos que seja extremamente simples, atendente também à natureza do que é que está em causa, que é, sobretudo, o premiar ou reconhecer microempresas que, no interior da região centro, estão a ser capazes de dinamizar a economia e o emprego. E vamos ter, numa primeira fase, 7 milhões e meio de euros para atribuir a várias centenas de projetos vindos destas microempresas que tão precisas são também para a região centro. Os desafios da Estratégia Europa 2020 são também, seguramente, os desafios que importa colocar na linha da frente das paridades para Portugal. Percebendo que eles são, naturalmente, os desafios da criação de valor económico e, por via disso, de tentativa de redução do drama do desemprego que a sociedade portuguesa vive, ainda que o programa seja um bocadinho menos intenso na região centro do que no todo nacional e, portanto, vão ser seguramente... Agora, por que é que acha que isso se deve, Sr. Presidente? Eu diria que decorre de uma resiliência que a região centro tem e que tem a ver com a sua própria estrutura, a sua estrutura económica. Nós temos, felizmente, uma diversidade de PMEs que não dependem de um único setor, de um único mercado, que, felizmente, sempre exportaram mais do que aquilo que importam e, portanto, este não é o panorama nacional, é o panorama da região centro, que se repartem territorialmente de uma forma bem balanceada e, portanto, é este conjunto, eu diria, de ingredientes que justifica a nossa capacidade para ter uma taxa de desemprego significativamente abaixo da média nacional e, sendo a região que tem uma menor taxa de desemprego. Não que isso nos deixe confortáveis, porque estamos acima dos 10%, mas, ainda assim, bastante abaixo da média nacional. Portanto, o futuro vai passar muito mais por este tipo de lógicas, por muito maior interação, se quiser, entre os 3 tipos de protagonistas que nós quisermos simbólicamente também aqui retratar. Nós vamos ter de unir esforços e vamos ter de ter os poderes públicos legitimados democraticamente a trabalhar de uma forma ainda mais consolidada com quem cria conhecimento, com quem faz investigação e desenvolvimento, quem o transfere para a esfera de economia e precisamos acreditar muito dos nossos empresários que estão a saber ir à luta, abrir novos mercados, exportar mais e, portanto, eu diria que este é o tipo de prioridades que vão estar seguramente na calha para 2014-2020. O futuro dos fundos europeus está a ser discutido em Bruxelas, mas na região centro dão-se contributos para que os apoios sejam distribuídos da melhor forma. Legenda Adriana Zanotto